Música Eu sou agente fiscal, esse ano eu vou completar 21 anos à frente da fiscalização do CREA São Paulo aqui na região de Ourinhos, correndo todo esse interior. Música A gente busca os empreendimentos já em funcionamento, os empreendimentos em construção e a gente vai junto aos proprietários, junto à mão de obra presente, junto aos engenheiros, orientando na solução das irregularidades que porventura estejam ocorrendo. Música A importância dessa fiscalização é salvaguardar a sociedade, que seria trazer para a sociedade os serviços que tenham responsáveis técnicos habilitados e assim trazer uma segurança maior para os empreendimentos. Música Os nossos fiscais deverão se dirigir até esses locais e pegar a relação das empresas que prestam serviço. Tem que ter registro, tem que ter profissional responsável, ter corretamente o trabalho desenvolvido pelos profissionais que fazem parte do sistema. A importância de ter esta fiscalização por esses órgãos que são realmente idôneos e eles conhecem as leis. A segurança nossa por eles estarem nos fiscalizando é outra. A gente não faz na nossa cabeça. Então, quando eles vêm fiscalizar, se houver alguma coisa que deixamos de fazer, eles nos orientam e no dia seguinte estamos começando a fazer. Então, estamos sempre andando juntos. Música Eu vejo que a fiscalização é importante no sentido de ter uma legalização e, principalmente, fazer com que aquela obra não esteja sem um técnico. Essa que seria a maior preocupação. Música Todo empreendimento de engenharia envolve atividades de risco. Trabalho em altura, é uso de elevadores, é lajes, é cálculo de vigas. Então, ele envolve uma gama de riscos que somente o profissional habilitado, estando à frente de cada etapa deste trabalho, desse serviço, ele vai garantir a segurança dos trabalhadores, das pessoas que estão no entorno do empreendimento. Ao fazer a força-tarefa, nós estamos dando uma satisfação para a sociedade e aos profissionais que também fazem parte do conselho. Música É um trabalho que envolve uma equipe de fiscalização, de apoio administrativo, os profissionais da região e também os proprietários, que vão entendendo aos poucos o nosso trabalho, deixando de achar que a fiscalização só vem para exigir, para atrapalhar, mas compreendendo que a gente vem para agregar e a somatória é um empreendimento de sucesso. Música Música Música